Recado urgente da espiritualidade para você. Olá, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Tenha certeza que acasos e coincidências não existem. Se você chegou até aqui, é porque a espiritualidade quer lhe entregar uma mensagem que será canalizada por meio dos nossos instrumentos. Peço para que você se concentre e escolha uma das duas opções de leitura. Temos o Tarot Triluna, que será nosso primeiro recado, e o segundo recado. Vamos lá, vamos fazer a concordância aqui. Nosso primeiro recado, que será com o Tarot Triluna e o segundo recado com o Tarot das divindades. Para ambas as leituras, teremos o oráculo quântico. Então, firme seu pensamento. Se sente que deve ouvir os dois recados, fique à vontade. Ao final da segunda leitura, teremos uma forte e poderosa oração, onde vamos pedir ânimo para que Deus interceda diretamente nossa vida, para que possamos também vencer as dívidas e que as crenças limitantes que estejam travando nosso caminho e nosso progresso caia por terra. Se assim você deseja participar dessa forte e poderosa oração, deixe seu nome aqui abaixo, que será o final do segundo recado urgente da espiritualidade para você. Vamos iniciar com quem se conectou ao Tarot Triluna? Vou deixar o Tarot das divindades aqui ao lado e vamos iniciar. Recado urgente da espiritualidade para você. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade. Assim seja, assim é e assim está decretado. Recado urgente da espiritualidade para você. Aqui e agora. Meu amigo e minha amiga, quem procura acha. Eu vejo você buscando a solução para algo, tá bom? E você siga a sua intuição, porque você irá alcançar sim o que tanto busca. Vejo você auxiliando também pessoas, tá bom? Que lindo, meu amigo e minha amiga, sabe? Você é uma pessoa de um coração muito bom. Eu vejo que muitas das vezes na vida você prioriza até o próximo em detrimento. Você se tira da condição de prioridade em detrimento do outro. Você pensa muito no outro e no próximo. Mas chega um momento da vida que a gente tem que se priorizar também, tá bom? A gente precisa tomar certas rédeas para exatamente não ver a vida passar e olhar para trás e falar Poxa, mas eu me omiti tanto. Eu fiquei tanto dizendo não para mim mesma para favorecer os outros que deixei algumas boas oportunidades passarem. Então vamos acordar. Você pode ajudar o outro e também se ajudar ao mesmo tempo, tá? É só você se planejar que tudo vai dar certo. E eu vejo aqui você celebrando uma grandiosa conquista. Tem o sol, tem brilho, tem poder, tem uma força positiva, tem sucesso, vitória em tua vida. Então, escute a tua intuição, tá bom? Vejo você sendo reconhecida e tendo honrarias. Você vai ter aí uma popularidade aí que você nem imaginava, tá bom? Que você vai descobrir que possui. Você sendo homenageada e você gerando encanto e admiração por onde você passa. Veja a sua criatividade com uma grande potência e você desenvolvendo aí estratégias e artifícios para auxiliar um trabalho em comunidade e você sendo reconhecida por isso. Veja a ascensão espiritual, veja a expansão cósmica e você realmente, a sua criatividade, você tendo alguma conquista realmente, um retorno assim, tá? Um troféu materialmente falando mesmo de uma conquista de algo que você cria aí que vai ajudar toda uma comunidade ou um local que você ajuda, mas não se esqueça de você também, tá bom? Não se esqueça também de se ajudar, tudo bem, meu amigo e minha amiga? Busque esse equilíbrio, porque você tem uma grande jornada e grandes conquistas para viver em sua vida. e você tem aí, tá bom? Grandes admiradores, grandes pessoas que vão investir no seu desenvolvimento, em algo que você cria aí, tá? Que vai gerar acesso, vai gerar realmente, tá? Realmente é algo muito grandioso que você... Você criando, você vê a grande potência, mas quando você vê em ação, você vê a amplitude que ganha e ganha uma escala muito maior do que você imaginava. Então, continua o que você esteja fazendo, mas não se esqueça de você, porque a vitória é certa. Tudo bem, meu amigo e minha amiga? Espero ter ajudado e auxiliado vocês. E vamos agora a quem se conectou ao tarô das divindades, o recado urgente da espiritualidade para você. Essa é uma tiragem extra, se você chegou até aqui, não foi à toa. A espiritualidade quer te entregar uma mensagem. Vamos juntos? Autorizo o plano espiritual para que se manifeste, e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas, que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Recado urgente da espiritualidade para você. Meu amigo e minha amiga, use da sua inteligência, tá bom? Para você não ter esse dissabores, é logo à frente. Me fala sobre você ficar atenta com percas e com pessoas, com falsos escrúpulos e falsas promessas, pessoas sem escrúpulos. Confia desconfiando e desenvolva estratégia para você conseguir o que quer. Cuidado com bajuladores, tá bom? E você tem as ferramentas em mão para vencer esse agouro, para vencer essa situação. Então, não baixe a sua guarda, não demonstre fraqueza, tá bom? Porque vem sim você transmutando essa energia e saindo vitoriosa. Mas mantenha a sua firmeza, porque se você bambear o outro lado, vai encontrar a brecha. E aí pode ser que o outro lado prospere em cima da sua falha, entende? Então, olhos abertos, fique atenta, fique alerta e vigilante. Não baixe a sua guarda no que você vem se empenhando e se dedicando. Não pense que todo mundo é bonzinho, porque a vida, infelizmente, não é assim. E o jogo está te alertando para que exatamente você evite cair numa situação de engano, de traição, de discórdia, de inveja e virem te dar aí uma rasteira. Então, fique atenta, mantenha-se. O que você não fala, você tem o controle. Aquilo que você fala e passa para outro, pode depois virar-se contra você, entende? Então, cuidado, se cerque de pessoas que realmente valham a pena estar contigo. Tem anjos em sua direção, vejo você realmente saindo vitoriosa, tá bom? Mas é uma vitória realmente mediante o seu esforço e você tem aí os caminhos abertos para você ir podendo, depois dessa situação, quando tudo se concretizar, der certo, você poxa, realmente sair amadurecida. Vejo a vitória e vejo quem vale a pena estar ao meu lado. Vejo aqui momentos de férias logo em breve, onde você vai poder descansar, ter realmente o momento de reabastecer as energias, porque pode ser que essa situação te consuma um pouco e aí você precise dar uma brecada logo mais à frente. Exatamente, tem a solução, mas você precise dar uma esparecida na mente, você fazendo uma viagem e os anjos aqui te revigorando, você não está só, tá bom? Quem te protege não dorme e exatamente por isso, tenha certeza que o mal sempre deixa uma brecha e esse mal vai deixar a brecha para você enxergar a oportunidade e reverter a situação, por isso fica alerta e fica atenta, tá bom? Porque vai sim aparecer a situação que vai te ajudar a reverter tudo ao seu favor e a favor também de toda uma equipe, toda uma comunidade, uma situação que depende dessa situação. Vejo você liderando uma situação realmente e conduzindo todos à vitória e não dando aí, tá? brecha a quem queira te derrubar, queira dar uma apunhalada na situação que você esteja se empenhando, tá bom? Fica atenta, pode me falar aqui de situações em questões de justiça, vitória e a pessoa querer manipular, querer conduzir, manipular prova, querer manipular depoimentos e aí você enxergando a brecha e com o auxílio de pessoas, né? Do auxílio profissional, você consiga aí realmente ser conduzida a mostrar a falsidade do outro lado, o que o outro lado está aí planejando, manipulando para tentar manipular a visão dos outros com mentiras. Eu vejo verdades vindo à tona, entende? Onde tem verdades vindo à tona aqui, onde você será favorecida e fique atenta, alerta e vigilante para saber o momento certo de agir, tá bom? Espero ter ajudado e auxiliado vocês, meus amigos e amigas, a vitória está com vocês e após a vitória haverá o momento de recarregar as energias, pode ter certeza disso, tá? Até porque você merece. Espero ter ajudado e vamos agora a nossa forte e poderosa oração para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos? Oração para momentos de crise existencial, para pedirmos soluções e soluções para as dívidas, para que obtenhamos as libertações das crenças limitantes que estejam travando o nosso caminho e o nosso progresso. Senhor, meu Deus, venho a Ti pedir que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até meus atos são contraditórios. Meu temperamento oscila entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Por que existo? Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo. Tenho dúvidas. Não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto inútil e impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem e diante da fragilidade da vida, sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam, te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo, Deus. Preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças. Desperta em mim a esperança. Livra-me. Salva-me. Brilhe sobre mim teu amor e derrama sobre mim a tua paz. Quero aprender e crer. Quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas. Ensina-me a sorrir. Faça-me sonhar como as crianças e esperar o melhor que vem de ti. Venho a ti fortalecido pela promessa dessa palavra. Pedir também teu auxílio. Meu Deus, encontro-me com algumas dívidas. Estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego, Senhor. Preciso saudar essas dívidas. Para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata. E para ti não há impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma. Todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto e deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, amargura, amágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio pra mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas no meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronta para receber as bênçãos que o universo nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Cabeça erguida, você é um grande ser de luz que Deus vai abrir caminho e o mal não encontrará passagem. Você está nessa existência para ser vencedor e para aprender também. Então tenha sempre a convicção, a coragem e ânimo para realizar os seus projetos. A gente se vê num próximo contato, aqui do nosso universo do Clarividência Online. Até a próxima. Tchau.